Tá, boa web, professor. Olá, alunos, bom dia. É um prazer estar aqui nessa nossa webaula. Queria agradecer a presença de todos e dizer que, diante de um momento tão conturbado que a gente vive, de várias formas, de pandemia, de contexto político, enfim, quer dizer que é um privilégio estar aqui com vocês e poder falar um pouco sobre arte na nossa disciplina Arte e Tecnologia. Eu vou apresentar aqui uma abordagem sobre o nosso material, que já está disponibilizado, sobre o e-book, que tem uma relação direta, como eu disse no vídeo de apresentação, com as temáticas, com as unidades temáticas. Então, eu dividi isso aqui também em três blocos, que, a princípio, são referentes a esse material. Mas, como dizia o filósofo antigo da Grécia, a Grécia não se entra no mesmo rio duas vezes. Então, a gente vai fazer uma outra passagem por esse material, partindo mais ou menos do mesmo contexto e chegando em algumas questões que eu quero deixar aqui para que a gente possa discutir, que a gente possa interagir, que vocês possam formular alguma coisa a partir do que eu vou colocar aqui. Então, essas três partes que eu vou conversar com vocês, primeiro eu vou falar do contexto que a gente tratou lá. Então, o contexto do modernismo, como é que isso foi colocado lá, o que eu vou especificar aqui é mais, o que eu vou especificar é mais a parte da imagem, vamos tratar um pouco mais da imagem, para que a gente possa, a partir daí, remeter à parte da tecnologia contemporânea, mais diretamente, apenas pontuando com a parte da intermídia e todo aquele bloco das publicações de artista que são o conteúdo da segunda unidade temática. Então, é isso. E a terceira parte, então, aí sim, eu vou falar de um tema que são as tecnologias como ruptura. E isso aí a gente vai chegar lá passo a passo. Então, eu queria começar falando do termo tecnologia, de como o termo, enfim, arte é o nosso assunto, mas como a tecnologia entra nisso. Então, reafirmar aqui que, para mim, o que eu cunhei aqui como acepções, o que eu pude reunir, que a arte é, a arte-tecnologia vai lhe dar tecnologia como um conjunto de saberes numa primeira camada, saberes esses que são sobre técnica, antes de mais nada, sobre técnica, e tecnologia, então, seria esse conjunto de técnicas, de uma forma mais teórica, mas também sobre o domínio dessas técnicas, aí a gente está falando um pouco da prática, como essa prática, como um sujeito que domina a prática também domina uma tecnologia, domina um conjunto de técnicas para poder reconstituir o próprio fazer desse sujeito, desse artista, mas tecnologia, então, e aí, sim, vai ter uma ligação mais direta com tecnologia como a gente usa cotidianamente e tudo, seria, então, também a implementação de funcionalidades em ferramentas e aparelhos, máquinas e aparelhos, então, essa acepção terceira é mais ligada ao Flusser, ao Willem Flusser, que é um dos autores que eu disponibilizei na nossa bibliografia, é um filósofo importante que viveu no Brasil, de origem, ele não é alemão, mas é de origem germânica, e que trata muito de tecnologia em arte e comunicação e design. Pois bem, então, aqui também tem uma ponte ao que eu coloquei no e-book, que a gente pode ligar as três acepções também de conhecimento do Antoni Zabala, que eu falei, que eu trouxe lá como um adendo, dentro dessa parte da introdução, que são os conhecimentos conceituais, procedimentais e atitudinais. Então, eu acho que é bom sempre pontuar com a questão didática, já que a gente está tratando aqui de uma licenciatura e que a gente vai estar sempre dialogando com a didática da coisa. Então, no contexto do modernismo, começando aqui, falando dessa primeira unidade, a gente pode lembrar que o modernismo tem uma base racionalista, como conceito, como parte do pensamento que existe por trás do modernismo. Esse racionalismo é colocado pelo Argan, pelo Júlio Carlos Argan, que é o principal autor que fundamenta esse nosso e-book, essa primeira parte. Vão ser três tipos de acordo com as escolas, não escolas de pensamento de uma maneira genérica e ampla, mas as escolas mesmo que ensinaram arte na Europa durante o modernismo, que são a Ecole de France, a Bauhaus e, na União Soviética, como que, então, na França, o Le Corbusier, que é o grande pensador e arquiteto que traz esse racionalismo formal. Na Bauhaus, seria um racionalismo metodológico, devido a toda a parte de projeto que eles elaboram com muito rigor e trazendo o artista para dentro desse programa educacional, e o racionalismo ideológico do construtivismo soviético na Rússia. Então, essas três bases racionalistas que vão compor o principal, vamos chamar, o arcabouço do pensamento por trás do modernismo, a parte educativa do modernismo, vamos chamar assim, vai estar, então, nesses três pontos aí. Por outro lado, a gente tem que considerar a parte do imaginário, o contraponto desse racionalismo que vem lá do pensamento clássico, que, por um lado, é uma oposição que o modernismo faz ao classicismo, mas também uma repaginação, de alguma certa forma, não uma repaginação, mas uma... tem conteúdos ali tanto do classicismo, por esse racionalismo, exatamente por ter uma pegada racionalista, mas também tem um pouco do romantismo, que é o oposto, pela rebeldia, pela negação do que veio antes, toda essa parte que faz parte de todos os movimentos artísticos de uma maneira geral. Então, tratando mais da parte da imagem, entrando nesse modernismo para falar, fazendo um recorte aqui sobre a imagem no modernismo, sobre a arte visual no modernismo, a gente poderia trazer um outro autor, que é o Wolfram, para falar de uma divisão que ele faz nas artes visuais, em termos do desenvolvimento. ele fala da evolução da arte visual resumida em cinco pares de conceitos, que eu vou pegar aqui apenas um, que é o mais específico, vai falar de arte visual, que é a evolução do linear ao pictórico. Então, ele... enfim, outros autores retomaram isso também para falar que, desde o Renascimento, existe uma divisão, uma divisão que ali no Renascimento era entre a escola de Florença, que é mais linear, e a escola de Veneza, que é mais pictórica. O que ele quer dizer com isso? O linear, que é uma arte visual, uma pintura, no caso, mais baseada no desenho. não necessariamente o desenho exposto, a linha presente, mas a linha como determinante de um projeto, de algo que separa áreas de cor, que separa a figura do fundo, que tem toda uma determinação a partir do desenho, que é a arte mais linear. E, por outro lado, na escola de Veneza, o mais pictórico, que é uma pintura de manchas, de uma maneira também... pode falar de uma pintura que valoriza mais a cor do que o desenho, mas que tem também essa questão da mancha, de uma figura que é menos definida, ou que é mais definida pela cor do que pelo desenho. Muito bem. A partir daí, como isso vai se manifestar no modernismo? E isso que é importante. Primeiro, no começo do modernismo, da forma que é apresentado pelo Argan, ele vai falar do impressionismo e da relação do impressionismo, dos artistas impressionistas, com a fotografia que surgia naquele momento. Então, a afinidade que existia entre esses dois tipos, a diferença é muito clara, entre a pintura impressionista e uma fotografia. Mas a afinidade técnica, que se pode chamar de afinidade que está na própria imagem, e não no pensamento dos sujeitos que faziam, essa atribuição que o Argan coloca da fotografia como estando na raiz da imagem pictórica ou da pintura de manchas. E aí não é uma origem, naturalmente, histórica, porque a fotografia surge muito depois do que a pintura, mas uma origem ontológica, uma origem que está numa relação formal que vem dessa divisão entre o pictórico e o linear. Então, a fotografia vai entrar muito nesse escopo do que é uma pintura de manchas, de uma imagem pictórica. E qual é a outra contribuição do modernismo que vai dialogar com isso estando no lado da imagem linear? Vai ser a colagem. A colagem surge depois, com o cubismo. Já existe um pouco colagem sendo feita antes no dadaísmo, no surrealismo, mas ainda com uma coisa que não... é quase como se não tivesse ainda sido reconhecido. Essa técnica, a colagem como uma técnica, como parte do repertório da arte visual, ela vai ser uma conquista do Picasso e do Braque, do cubismo, no ano 12, lá do século XX, no começo do século XX, 1912. Os dois fazem suas primeiras pinturas usando colagem nesse ano. Então, essa é a chegada da colagem e a colagem como um tipo de imagem tipicamente linear. E é linear por quê? Porque ela traz a ruptura, a divisão, como uma linha divide dois espaços, a colagem também tem uma ruptura de uma área de cor para outra, de uma textura para outra, essa interrupção de uma imagem lisa, tradicional, para algo que tem uma interferência súbita, uma colagem ao que interrompe a imagem, que traz uma nova informação e de uma forma entrando nessa mesma linha da imagem linear. Muito bem. fechando, então, isso, o que eu queria ainda trazer sobre isso é que o expressionismo abstrato, da Escola de Nova York, que é, então, muito importante por vários motivos dentro do modernismo, em termos do que o Argan fala, e ele fala muito sobre técnica, por isso eu trouxe o Argan para ser o fundamento principal do nosso trabalho, e aí ele vai falar do expressionismo abstrato, como fala de desenho, ele fala do desenho anti-desenho, ele vai falar que esses artistas vão seguir uma linha muito a partir do Monet, que é uma arte muito pictórica, absolutamente pictórica, não tem uma definição de seguras, é algo muito que a pincelada é solta, tudo isso as pessoas identificam muito o impressionismo por essa pincelada solta, por esse predomínio da cor, pelo estudo da cor até, que vem desde o Monet e vai se reforçar pelo Sinar e o Serrar e Signar, né, se eu tiver errada a pronúncia, vocês me corrijam no fórum, tá, são esses dois que até o Argan vai chamar de pós-impressionistas, né, junto com o Van Gogh, então, então, esses são pós-impressionistas, mas tem esse estudo da cor aí como algo muito importante, então, também entram numa linhagem de uma imagem pictórica e vão ser a base para o pensamento, ou pelo menos para o início do pensamento do expressionismo abstrato da Escola de Nova York, e aí o Argan fala de uma técnica antitécnica, quando, primeiro, de um desenho antidesenho, né, e aí é negação do desenho, obviamente, por ser parte de uma linhagem mais pictórica, e também, e especificamente do Pollock, né, que é o grande nome do expressionismo abstrato da Escola de Nova York, ele vai falar de uma técnica antitécnica, ou seja, de uma pintura que despreza absolutamente o projeto, né, que é algo mais baseado numa, entre aspas, né, casualidade, numa espontaneidade, ainda que muito consciente, ainda que muito clara a a questão de uma mudança de paradigma, né, do plano vertical se tornando um plano horizontal durante o processo, da inserção do corpo dentro da obra durante esse processo, ao invés do confronto, né, tradicional que vem desde sempre, né, talvez esse seja um grande, a grande contribuição em termos do processo criativo, né, por parte do Pollock. Muito bem, então, esse eu acho que é um contexto para a gente falar de técnica dentro do modernismo, que eu acho que é importante ressaltar esses pontos, né, essa, essa ainda preservação desse, dessa teorização sobre a imagem entre, que vem do Wolfram, entre o pictórico linear, que vai chegar até o limite desse período dentro do século XX, né. Tudo que vem depois da pop arte, tudo que vem depois do expressão abstrato, eu já penso como uma arte contemporânea, tá, até vejo essa colocação do Orwell e do Liechtenstein no final do livro do Argan como um, uma, 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 uma analogia a essa, essa arte limiar, essa arte que está no, no final de um, de um ciclo, né, e, e, naturalmente, o que surge é, para esse pós-modernismo, né, vai estar desde o dadaísmo, né, com os headmaids, do, né, que surgem a partir desse período, mas que vai se manifestar de novo, vai se, vai tomar força com a arte conceitual, aí, já depois desse período. Muito bem, o segundo momento que a gente precisa tratar aqui é da tecnologia voltada para a interação, isso eu acho que é, talvez, a essência do que a gente deveria tratar, se bem que os contextos, as contextualizações são sempre importantes. eu diria que tem uma, a gente tem que perceber que esse processo de interação da arte como interação, ela surge, não surge como algo súbito, né, de repente, isso vai surgir de uma forma mais clara e a gente pode trazer para o nosso contexto aqui de Brasil no teatro, a grande contribuição de Augusto Boal como um teatrólogo que inseriu o espectador dentro da cena teatral e não só como uma contribuição dentro do fazer, do teatro, como obra, como prática, mas também pela produção teórica do Boal, pela produção dos livros dele, principalmente a estética do oprimido, que também é um livro fundamental para se entender esse ponto de partida. Lá nos anos 70, que é o recorte que a gente, que eu propus nesse segundo bloco do nosso, da nossa disciplina, o Dick Higgins é um sujeito muito importante, é um artista do grupo Fluxos, que é um grupo internacional de base norte-americana e europeia, mas com uma ramificação em termos da presença deles na contracultura nesse período muito forte, e ele vai cunhar o termo intermídia. O que significa isso? Intermídia não é simplesmente um nome para um tipo de obra, mas para uma proposição conceitual. E por que eu digo conceitual? Porque ele está dentro desse escopo da arte minimalista conceitual. A arte minimalista conceitual é uma coisa já da arte contemporânea, pode-se chamar como algo da pós-modernidade, e o Dick Higgs vai falar da intermídia como algo que está nesse interstício das instituições. Mas aí eu queria trazer aqui, e eu acho importante a gente trazer um pouco, a gente perceber pelo menos essa presença da etimologia da palavra. Intermídia como algo que está entre. E aí já se traz no próprio termo a questão da mediação. A arte não mais como algo contemplativo, algo estático na parede de um museu, de uma galeria, que se vai contemplar como algo do campo do belo, do universo da beleza por si só. É algo que está na mediação. E todo então um tipo de universo de obras que se baseiam em mídia, em veículo para um conteúdo que vai estar entre e essa mídia entre o autor, vai ligar o autor ao espectador. Algumas com mais, outras com menos possibilidade de interação. Nesse primeiro momento, é mais essa conexão do que essa interação. Percebe? Então, a intermídia tem esse, tem essa proposição num universo onde já existe a copiadora, já existe o gravador de som, já existe uma série de possibilidades que são ali as sementes para o que a Louise Poisson vai chamar de interfaces. A obra baseada em interface, que é o texto da Louise Poisson, que também está na nossa bibliografia, e essas interfaces, então, essas obras baseadas em interface vão ser chamadas como arte-mídia, não mais o termo intermídia, que ela está nomeando a própria obra como uma obra chamada arte-mídia. Obras essas que são baseadas em interface, que já pressupõem não mais a conexão, mas a interação, de alguma forma a participação do espectador, a inserção do espectador dentro disso. E, é claro, que o exemplo mais óbvio disso é esse momento aqui, onde a gente está se comunicando através de uma interface de computador. Ela nomeia seis tipos de interface, os sensores, os gravadores, atuadores, transmissores, difusores e integradores. Quando existe a integração, a possibilidade de comunicação, ela vai ser algo que integra. tem os gravadores, esses, por exemplo, surgem lá no período da intermídia. Enfim, a gente pode aqui, poderia falar sobre isso aqui e é importante quem estiver interessado que tenha contato com esse texto para que se possa se apropriar mais desses objetos, de como isso se manifesta no mundo. Outro elemento importante nesse contexto da arte-mídia é algo que também vem desde o período anterior, que não é um período anterior passado, mas um período que começa antes, que é esse período da contracultura e da intermídia, das publicações de artistas. É a desmaterialização do objeto, não como algo desejado, mas como algo percebido. então o exemplo, um exemplo que surge lá nos anos 90 é o Bill Viola, esse importante artista do video arte, da video arte, que fala num livro dele, num livro dele bastante celebrado, que o objetivo final da tecnologia é ser invisível, que o objetivo de toda boa tecnologia é ser invisível. então isso já tem também esse indicativo da desmaterialização. Outro exemplo que eu trouxe é do pôster, do cartaz. E aí tem o Abraham Moules, que tem uma obra chamada O Cartaz, e a gente percebe, e eu fiz essa analogia no texto do e-book, que o pôster de antigamente, do tempo da publicação do livro do Abraham Moules, ele se manifesta hoje como post, como a nossa postagem cotidiana nas redes sociais, de como essa informação que era grande e material, ela se desmaterializou, ela migrou para as mídias sociais ou para a internet de uma forma geral, e ela se manifesta ali não mais pela materialidade, pelo tamanho, ela se reduziu de tamanho e ela ganhou uma dimensão, ela perdeu na dimensão espaço e ganhou na dimensão tempo. Como assim? Ela ganhou movimento. Então, é possível os gifs animados, por exemplo, ou pequenas animações ou mesmo trechos de vídeo, e isso tem toda uma categorização, tem todo um estudo disso hoje quando se trata do cartaz, do estudo que vem desde o Abraham Moulo, ou talvez do anterior, mas do que eu conheço mais, que é mais divulgado, mais conhecido, é a obra do Moulo. Mas tem, então, essa transposição que aconteceu naturalmente e que se pode, então, então, tem todo um universo dentro dessa área de publicação de artista, todo um universo paralelo às mídias que acontecem de uma maneira mais estética, mais voltada para a arte. Muito bem. Num segundo momento, num último degrau disso, quando trata dessa etimologia da intermídia, da interface e da interação, um último elemento para essa formação desse novo, desse momento que a gente vive hoje, é algo da própria natureza que constitui a obra de arte, da própria configuração do fazer artístico, que é a interdisciplinaridade. Veja, que tem aí o mesmo prefixo, e esse prefixo também está falando de mediação, também está falando de algo que está entre, quando se fala de interdisciplinaridade, não é simplesmente a junção de dois saberes, de dois campos diferentes, como a gente poderia falar de arte e de tecnologia separado, mas interdisciplinaridade aqui é algo que está entre, que não é nenhum nem outro, mas que é a própria hibridização, vamos chamar assim, trazendo um termo do modernismo também, que junta, que junta, que aproxima, que está na interseção de dois campos diferentes de saber. E o exemplo que eu trouxe do artista brasileiro, do importante artista brasileiro contemporâneo, Eduardo Kac, que tem toda uma obra baseada em biotecnologia ou em engenharia genética dentro do campo da arte, também um artista muito atuante na prática, mas também muito atuante na teoria, na produção de conhecimento, um professor da Universidade Norte-Americana e que vive nos Estados Unidos hoje em dia, mas que, enfim, produz ativamente uma obra dentro desse campo da arte e tecnologia, especificamente usando esse campo da engenharia genética. Bom, esse exemplo é muito pertinente para a gente entrar no terceiro bloco aqui da nossa conversa, que eu dei o nome de tecnologia como ruptura. Então, o autor que eu trago aqui, e aí a gente está falando aqui desse trecho, não é algo que está no nosso e-book, mas é algo que eu vou colocar também para propor uma discussão. O autor que eu trouxe para fundamentar esse trecho é o Yuval Noah Harari. Harari é um importante historiador contemporâneo que, enfim, está super, está na crista da onda, como se diz, muito discutida a obra dele, muito celebrada também. E ele começa uma fala dele, uma palestra que ele deu no Fórum Internacional Econômico de Davos esse ano para falar de tecnologia e de como isso se tornou uma ameaça, entre aspas. Então, ele traz o contexto também do século XIX para falar como no século XIX algumas nações se adiantaram no processo de industrialização e, com isso, a geopolítica assumiu o seguinte configuração, países exploradores e países explorados. Essa é a fala dele. E aí, claro, a Inglaterra, Alemanha, Japão como grandes colonizadores daquele momento e uma série de outros países como explorados. e ele transpõe isso para o momento atual como um momento onde isso está se repetindo com uma outra forma. Ou seja, não se trata mais de exploradores explorados, mas que quem não domina a tecnologia e aí ele é bem pontual, bem explícito sobre a inteligência artificial, quem não domina, quem não dominar, porque ele fala também no futuro, mas num futuro bem próximo, já acontecendo, já não é mais, não está mais no campo, não nomeia mais como explorado, mas como irrelevante. E ele fala que é muito pior ser irrelevante do que ser explorado, porque o explorado tem força de trabalho, ele produz, ele é útil, enquanto o irrelevante ele se torna inútil. Obviamente, ele fala disso tanto no campo da geopolítica, mas também no campo do indivíduo, num contexto macro e micro, onde o sujeito que não se apropria dessa nova ordem, ele tende a uma irrelevância dentro dessa configuração, dessa configuração econômica e política. Muito bem, isso, aí é que é interessante, eu lembrei imediatamente do Willen Flusser, Willen Flusser, que é um autor que também está na nossa bibliografia, e que ele fala ele lá no livro de 2007, que é O Mundo Codificado, ele fala é como se a sociedade futuro e material se dividisse em duas classes, duas classes, a dos programadores e a dos programados. A primeira seria daqueles que produzem programas e a segunda daqueles que se comportam de acordo com o programa, que seguem o programa, que obedecem o programa. Então, o Harari fala que a automação eliminará milhões de empregos, ainda que sejam criados novos empregos por essa nova configuração. só que isso vai pedir que todos nós, que todos os indivíduos, desenvolva um poder de adaptação muito rápido. E aí ele dá uma série de exemplos que, enfim, não vale a pena se estender aqui. Eu vou disponibilizar uma tradução desse texto, dessa palestra do Harari. Para quem lê inglês, isso é fácil de encontrar na internet, mas eu vou disponibilizar uma tradução para a nova disciplina que é projeto em arte e tecnologia. Eu acho muito importante. Bom, o que ele está tratando é o seguinte, que a inteligência artificial tende, e ele vai falar de hackeamento dos seres humanos, o hackeamento da nossa individualidade. esse é o grande perigo que ele coloca. E como é que isso se dá? Se dá pela necessidade de desenvolver determinadas habilidades humanas em detrimento de outras. O sujeito precisa ser mais inteligente, mais disciplinado e talvez mais habilidoso em alguma coisa, e a inteligência artificial vai intervir na capacidade humana para potencializar esse lado competitivo. E que ele, então, imagina, ele prevê, ele projeta para o futuro uma possibilidade, uma sociedade onde a maioria das pessoas ou quem tem acesso a essa informação, é uma sociedade formada por um sujeito com grandes capacidades úteis e onde se perceba uma minimização, uma desvalorização de empatia, espiritualidade, sensibilidade artística e toda uma série de valores que são fundamentais para o ser humano. Então, ele alerta para isso. E isso, então, poderia configurar uma nova geopolítica de ditaduras digitais. Essa ditadura digital ele coloca como o resultante de três domínios. O conhecimento biológico, o poder computacional e o acúmulo de dados. Que as nações que tiverem dominado esses três campos de conhecimento vão ter esse poder sobre as outras que não dominarem, sobre aquelas irrelevantes. Então, aqui, quando a possibilidade de hackear os seres humanos, eu lembrei, então, de um livro importante, que é o livro Manipulação do Público, de Naon Chomsky e Eduard Herrmann, onde ele coloca dez maneiras de manipulação do público. Eu lembrei disso porque é um livro que eu uso muito nas minhas aulas para o ensino médio. acho importante falar desse poder de argumentação das imagens, da imagem midiática, da imagem da comunicação, da publicidade, quando se trata de arte, de arte contemporânea na educação básica. Então, a manipulação do público, eles colocam dez itens, dez formas de manipulação. e eu queria apontar duas aqui. A distração, a primeira é a distração, é a primeira das dez, a distração, e a última, que é o monitoramento. Distração, naturalmente, é algo feito ou proposto ou que acontece para desviar, para distrair a atenção do público do que é realmente importante dentro das proposições governamentais, das instituições e do encaminhamento do que é necessário para uma sociedade justa e progressista, vamos chamar assim. E o monitoramento seria a maneira de prever os movimentos de massa, resumindo aqui em poucas palavras. E isso, então, essa capacidade de prever a reação das pessoas é o que está com o domínio da biologia, com os dados das pessoas que postam nas redes sociais e com o domínio computacional, seria a maneira que todos nós estaríamos expostos a sermos hackeados. Então, esse é um panorama um pouco assustador, mas muito importante de ser trazido à tona quando se fala de tecnologia. E aí, eu lembrei aqui quando se fala de monitoramento, por exemplo, da obra do Banksy, do grafiteiro Banksy, que é um artista que vem dessa arte periférica, dessa arte mais marginalizada e que é alçado ou que conquista um espaço no grande mainstream da arte contemporânea como alguém que denuncia ou que fala dessa monitoração naquele momento ali dos anos 90 pelas câmeras de não é só essa forma de monitoração que está se referindo aqui nem o Chomsky nem o Harari, mas que ali ele já tem uma denúncia ou uma arte de um certo engajamento político quando ele fala desse monitoramento das pessoas pelas câmeras. Conclusivamente, aqui, eu queria falar de um artigo que está no terceiro bloco naqueles, se não me engano, são sete artigos que eu comento no último bloco do nosso e-book e na terceira unidade temática da nossa disciplina, que é o The Brain is a Hackable Driver. Esse artigo é um artigo muito importante porque ele trata exatamente desse tema, da interação Homem-Máquina de Cérebro-Computador e ele lança uma questão logo no começo. Ele não, é uma autora. Esqueci o nome dela agora. A questão é a seguinte, existe um lugar no cérebro humano onde a vigilância não pode ir? Ela coloca uma questão, isso como uma questão, ou seja, já entendendo que somos seres hackeáveis, de alguma forma, não é de hoje, não é de hoje desde que, se não me engano, o livro do Naum Chomsky é da década de 80, ou final da década de 80, mas que esse hackeamento já vem sendo, vamos dizer assim, projetado, como algo que está sendo, está se configurando ao longo do tempo. E esse artigo, especificamente, se alguém está interessado em ler um desses sete artigos que eu disponibilizo, naturalmente, isso vem de um escopo de 155 artigos de apenas um ano dessa conferência, desse simpósio internacional de arte eletrônica. Tem lá uma infinidade, é trabalho para um ano, quem quiser ler. Mas desses sete artigos, eu vou disponibilizar os sete traduções disso, ainda não estão na página, eu pelo menos não consegui encontrar, mas vão ter, quem quiser ler um desses artigos, leia esse, porque esse é um artigo, além do tema, ele está num limiário entre a ficção científica e a realidade, ele trata de algo que já está acontecendo, que é colocado pelo Harari de uma maneira bem clara, então dá para fazer um diálogo entre esses dois textos. E o próprio artigo, ele é um artigo absolutamente interdisciplinário, trazendo dados da neurociência, da física, uma série de instituições científicas, tecnologias aplicadas e puras, citações teóricas, artistas e obras, enfim, um artigo muito completo e muito interessante. E eu queria concluir aqui a nossa webaula lendo aqui um trecho, como afirmaram Chomsky e Harari, um sistema que nos entenda melhor do que nós mesmos pode prever nossos sentimentos, decisões e manipular e conduzir esses sentimentos e decisões. No passado, os governos desejaram isso, mas ninguém conhecia tão bem a biologia e nem tinha poderes e dados suficientes para fazê-lo. Mas, em breve, algumas empresas e governos serão capazes de invadir sistematicamente a todos nós. E a questão que se coloca, então, enfim, além de uma série de outras coisas, é como a arte pode atuar nesse contexto ou nesse tema específico dessa iminente possibilidade de hackeamento humano. Pois bem, então, é isso que eu queria trazer. Acho interessante que a gente discuta isso. O fórum parece que vai ser o espaço onde a gente está disponibilizando, onde temos a disponibilidade para estar interagindo sobre esse tema e, enfim, acho importante falarmos sobre isso. Foi um prazer estar aqui e aguardo vocês no fórum. Ok? Até lá. tchau. 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 Tchau.